E a China lançou o maior navio porta-containeres elétrico do mundo. Vocês já acompanharam aqui no canal a chegada de um navio granelheiro movido a energia eólica. Vocês também viram a chegada do navio CMA Búzios movido a GNL. E no vídeo de hoje, vamos falar de um navio elétrico. Sim, meus amigos, a engenharia naval está avançando ano após ano com novas tecnologias. Segundo a estatal CCTV, o Costco Shipping Greenwater 01 concluiu sua viagem inaugural. O navio tem capacidade para transportar 10 mil toneladas. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela Conexo Logistics, uma empresa especializada em comércio exterior. Se você precisa importar ou exportar, é necessário que você contrate uma empresa comprometida com a sua carga em todo o processo logístico. E para isso, a Conexo conta com uma rede global, marcando presença em mais de 130 países. E para comprovar a sua qualidade e excelência em comércio exterior, a Conexo conquistou a certificação ISO 9001-2015, além da certificação OEA. Acesse o site conexo.com.br e saiba tudo o que a Conexo tem a oferecer para o seu negócio. A chinesa Costco Shipping, uma das principais empresas de transporte marítimo do mundo, lançou o porta-containers Costco Shipping Greenwater 01. Segundo a reportagem da agência estatal chinesa de notícias, o navio tem 120 metros de comprimento e 24 metros de largura, equivalente ao tamanho de 10 quadras de futebol. A embarcação possui e é movida por 24 caixas de baterias, o que lhe confere, segundo a empresa, o título de maior porta-containers movido à energia elétrica do mundo. Ainda segundo a CCTV, o navio já concluiu a sua viagem inaugural e atracou no porto de Yantian, localizado em Xangai, no leste da China. A embarcação fará viagens regulares toda semana e percorrerá as principais cidades da região costeira oriental da China. A embarcação também pode acomodar baterias reserva. Elas são colocadas em contêineres que podem ser embarcados junto a demais cargas, o que pode ser a solução para longas viagens e demoras em operações de carga ou descarga. O capitão do Costco Shipping disse em entrevista à CCTV que a energia fornecida pelas 24 caixas de bateria pode atender às necessidades de uma viagem de ida e volta do navio, e que muitas vezes consome cerca de 80 mil kWh de eletricidade, o equivalente a cerca de 15 toneladas de custo de combustível para um navio movido a combustível. Infelizmente, a reportagem da CCTV não chegou a informar qual é a autonomia do navio. Ao atracar no porto de Yangsheng, o navio passou por inspeção de segurança marítima. Eles verificaram os sistemas de detecção de incêndio e de alarme do compartimento de baterias do navio. Além disso, segundo a fonte de notícia chinesa, forneceram treinamento à tripulação para lidar com eventuais emergências. Apesar de a Costco Shipping afirmar que o Greenwater 01 tem o título de maior porta-containers elétricos do mundo, obviamente ele não é o maior porta-containers do mundo. Os maiores navios porta-containers do mundo chegam a 400 metros de comprimento e 61,5 metros de largura, comportando mais de 24 mil containers de 20 pés. Agora, quem está correndo para conseguir o título de maior embarcação movida à energia limpa do mundo é a sueca Ocean Bird, que está projetando um navio cargueiro para transportar veículos. Esse navio será movido à energia eólica. O projeto indica que a embarcação terá 220 metros de comprimento e 40 metros de largura e deve ficar pronto já em 2027. Segundo a empresa, ele será capaz de transportar até 7 mil veículos. Embora o Costco Shipping Greenwater seja um navio pequeno comparado aos navios porta-containers convencionais, vale destacar que é assim que a evolução começa. Lembrando que o primeiro navio porta-containers do mundo media 160 metros e transportou apenas 58 containers em sua primeira viagem como cargueiro. Mas quem sabe no futuro a gente possa ver navios cargueiros muito maiores e elétricos. Entretanto, isso só o tempo e a engenharia nos dirá. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero aqui agradecer o apoio da Conexo Logistics, que está nos dando forças para continuar produzindo conteúdos gratuitos para vocês. Quem puder dar um apoio para eles também, inscrevam-se no canal da Conexo, principalmente se você gosta de comércio exterior. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.